Música Bens e Recursos Ambientais e o Direito Ambiental é o terceiro volume da coleção Direito Ambiental publicada pela Embrapa. Com o objetivo de difundir conhecimentos na área e de orientar sobre procedimentos a serem adotados em variadas situações, a obra reúne o trabalho de juristas e profissionais de diferentes formações acadêmicas. Entre os temas abordados estão recursos hídricos, atmosféricos e potenciais de energia hidráulica, solar, biomassa e geotérmica. Música Música